Valor. Qualidade. Importância. Força. Coragem. Valentia. Vigor. O valor das pessoas ou das coisas é mensurável pela somatória de qualidade que lhe são agregadas. A alcançar qualidade para adquirir valor significa abdicar, treinar, preparar, aperfeiçoar. No mundo dos negócios não é diferente. É preciso estar suficientemente preparado para obter sucesso. É preciso ter coragem, força, valentia para competir. É preciso reconhecer a importância de conquistar conhecimento para tornar-se hábil, eficiente e qualificado. É por meio do conhecimento que ocorrem as grandes transformações sociais. Ele é a base principal da valorização das organizações atuais. Por isso, os ativos intelectuais tornam-se os elementos mais importantes no mundo dos negócios. Esses ativos são construídos pela aquisição de habilidades e experiências adquiridas pelo conhecimento de empregadores e empregados. Elementos que constituem o capital humano, imprescindível para o bom êxito empresarial. O conhecimento passou a representar um importante diferencial competitivo para as empresas que sabem adquirí-lo, mantê-lo e utilizá-lo de forma eficiente e eficaz. Ele é a base da estrutura interna e externa de uma organização, para que ela possa competir com grandeza e enfrentar os desafios do mercado cada vez mais exigente. As empresas de sucesso são construídas por conhecimentos distintos e tendem a se diferenciar pelo que elas sabem e pela forma como conseguem usar esse saber. Por acreditar nisto, o Sescap Barará, há 23 anos, vem investindo na valorização empresarial por meio da disseminação de conhecimento, voltado às questões econômicas, tributárias, contábeis, comerciais e de gestão, privilegiando o capital intelectual, por entender que é ele quem vai influenciar diretamente nos resultados positivos das empresas que representa. A importância da representação que o Sescap Paraná realiza está no fato de ela se tornar parte integrante do processo de conhecimento e de bem-estar das empresas que a compõem. A avalia desse trabalho incessante que o Sescap Paraná faz está na sua satisfação de perceber que desempenha papel preponderante na criação de valor para essas empresas representadas, tornando-as aptas a competir e enfrentar os desafios constantes. Para o Sescap Paraná, a agregação de valor e a geração de riqueza de uma empresa estão diretamente relacionadas ao conhecimento adquiridos pelas pessoas que a conduz. Sescap Paraná. 23 anos agregando valor pelo conhecimento. Sescap Paraná. 23 anos agregando valor pelo conhecimento.